Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Flag Talk, desta vez sobre Visual Analytics, tudo o que sempre quiseste saber. O meu nome é Joana Teixeira, sou consultora de profissão e formadora de paixão e venho-vos falar sobre qual a minha forma de apresentar muita informação, principalmente dados numéricos, mas num só, e isto é o resultado da minha experiência de ter feito boas apresentações, más apresentações, é a melhor forma de aprender, e por isso eu sistematizei alguns truques e dicas que gostava muito de partilhar convosco e espero que vos seja muito útil. E se para vocês o tema da visualização de dados não é importante, deixem-me contar um pouco de história, como é que isto apareceu, é sempre bom começar com um pouco de história. Reza a lenda que no século XIX, mais concretamente em 1854, em Londres, ocorreu um surto de cólera, na realidade mais um, quase todos os anos e várias vezes por ano aconteciam estes surtos e ainda não tinham descoberto a causa, e os médicos tipicamente limitavam-se a registar as mortes, o nome, o número de mortes e pronto, como ainda não sabia a causa, era um registro administrativo, uma tabela com números de em outubro foram mil pessoas morreram, em novembro foram duas mil, etc. Pela primeira vez um médico, o Dr. John Snow, decidiu ser original, o que é sempre o início de grandes invenções e grandes descobertas, e em vez de fazer o registro típico de nome, número, etc., com uma tabela de números, decidiu agarrar num mapa de Londres, mesmo mapa, e mapear, mesmo mapear, o número de mortes, ou seja, cada tracinho vermelho que vocês viam aí era um morto por cólera. Aí qual não foi, ou seja, visualizar os dados e não apenas os números, e qual não foi esta importância que ficou claro que havia mais mortos em torno de um determinado ponto geográfico, uma praça em concreto. E foi assim que, de uma forma tão simples, mas tão disruptiva, se descobriu que havia esta fonte, experimentou-se fechar a fonte e ver o que é que acontecia, ou seja, proibir as pessoas de beberem esta água, e o surto estagnou. Por isso, não só ficou claro qual era a causa desta doença, água imprópria para consumo, como de uma forma tão simples, de data visualization, se evitaram tantas mortes. Por isso, de facto, parece que é um tema menor, mas não, não. E esta história acho que é bastante interessante sobre a sua importância. Por isso, quando falamos em data visualization e data analytics, ou seja, análise de dados e visualização de dados, tudo tem a ver com compreender os dados. Não é só de apresentá-los de uma forma sexy e apelativa, com cores giras e gráficos XPTOs, nada disso, é perceber o que é que os dados nos dizem. Só quando temos este entendimento é que, de facto, conseguimos comunicá-lo nas nossas apresentações, nos nossos estudos, nas nossas páginas de internet, de uma forma clara o que é que nós queremos que as pessoas percebam. Outro grande exemplo, e muito famoso, é o Hanscom Quartet, ou seja, é esta tabela. Se olharem para esta tabela de números, o que é que concluem? Nada, certo? Números, números e números. 8.04 ali no Y, depois no 3 temos ali 7.81. Nada, nada, nada. Agora experimentem, de uma forma tão simples, fazer gráficos de dois eixos com estes valores. E o que é que vos aparece? Obviamente, de uma forma bastante clara, aparecem tendências, regressões, linhas retas entre este Y e aquele X. Há claramente uma relação entre as duas variáveis, ou não há nenhuma, ou há um padrão, uma parábola, uma reta, etc. Ou seja, a data visualization serve exatamente para tirar conclusões e facilitar a comunicação. E isto tem tanto de ciência como de arte e vice-versa, porque nós somos claramente, isto está estudado, animais visuais, ou seja, a melhor forma que nós temos de apreender informação é através da visão, até porque aproximadamente 70% dos nossos receptores sensoriais estão associados ao campo da visão e metade do nosso cérebro é córtex visual. Por isso, até em termos de formação, a mensagem passa de uma forma melhor, não pela oralidade, mas pela visualização. E, mais um pouco de história, que eu gosto muito de história, isto é mesmo biológico, ou seja, nós estamos a aplicar a estudos e a projetos e a páginas de internet e às nossas apresentações, algo extremamente biológico, porque nós, desde o tempo em que éramos caçados pelos predadores, que conseguimos distinguir padrões muito facilmente e muito intuitivamente. Naquele caso era se algo está estranho, este caminho está alterado, deve andar aqui um leão à nossa procura. Hoje em dia é com um gráfico, conseguimos ver que há determinados padrões e numa apresentação bem feita, em que se facilita a leitura, é muito mais fácil passar a mensagem e as pessoas não se perderem no meio de tantos números. Concretizando, depois de um pouco de história, quando queremos apresentar dados, uma das coisas mais importantes é destacar o que queremos que as pessoas vejam. Principalmente quando temos imensos dados, números, informação, onde temos que apresentar, porque, enfim, é o fruto do nosso trabalho, mas queremos chamar a atenção para determinado ponto, ou do gráfico, ou do esquema, ou da tabela. E há várias formas de fazer isso. Aqui entram então os truques, que é fazer o destaque através da forma. Por exemplo, se tivermos várias barras na vertical e uma na diagonal, as pessoas vão automaticamente olhar para essa barra e assim estamos a comunicar o que nós queremos. Comprimento, se todas as barras ou todas as imagens tiverem o mesmo tamanho e uma for diferente, instintivamente as pessoas vão olhar para esse ponto. A grossura da barra, o ser em todas curvas e uma ser reta também é uma quebra no padrão e é bom para chamar a atenção. Delinear o dado ou o gráfico que nós queremos, também é outra forma. Por fim, as cores. Obviamente, se todas tiver a mesma cor e uma for diferente, chama a atenção e é isso que nós queremos. Orientação espacial, se não estou desalinhado, há um ponto desalinhado, é exatamente aí onde, quando apresentamos isso, as pessoas vão olhar. Por isso, isto são alguns truques para chamar a atenção, quando temos muita informação e queremos apenas que as pessoas... Temos que mostrar tudo, mas queremos que as pessoas se foquem em determinado ponto. Agora, tipo de gráfico, principalmente quem tem muitos números. Antes de escolher o tipo de gráfico, há três perguntas que têm que se questionar a vocês mesmo. Que é, eu preciso mesmo de um gráfico, não basta ter números para precisar de um gráfico, eu preciso mesmo de ser de um gráfico ou é um valor médio que eu quero apresentar e por isso nem preciso do gráfico, basta o valor. Há aqui algum... A segunda questão é, há aqui algum padrão que eu quero evidenciar, ou seja, estou a mostrar uma tendência, então vou escolher um tipo de gráfico que eu já vou mostrar que é o melhor para esse tipo de comunicação e a terceira é, quão preciso tem que ser esse gráfico, ou seja, tem que apresentar os valores decimais ou basta mostrar a tendência, o padrão, a evolução e é ok. Ou seja, antes de começar a construir gráficos com os valores que temos ou como apresentar a informação, temos mesmo que estar conscientes do que é que eu quero comunicar e até que nível é que eu tenho que ser rigoroso ou não e tomar a decisão um bocado, um pouco audaz de, não, eu não tenho que ser rigoroso, basta, eu só quero mostrar uma tendência, por isso vou mostrar um padrão, não preciso de mostrar os valores. Isto também facilita muito a comunicação. Quem está a ler não se vai estar a focar nos valores numéricos certinhos, mas sim vai perceber o que é que nós queremos comunicar. Tipos de gráficos. Eu apresento estes 9 que são os principais, na realidade se podia reduzir a 7 porque há aqui 2 que já são assim um pouco puxadotes. Se queremos comunicar uma correlação entre duas variáveis, o melhor, não há dúvida, é mapear em dois eixos os pontos e apresentar numa reta a mostrar que há aqui uma relação entre esta variável e a outra. Ok? Correlação, pontos e barra. O desvio, a melhor forma é exatamente apresentar num gráfico de barras, onde fica claro quais são as barras que têm o desvio e de preferência negativa e com outra cor. Ou seja, quando vocês veem este gráfico de desvios, vocês automaticamente olham para as duas barras de cor laranja e querem saber o que é que está aqui a acontecer. E isto bem feito é exatamente o que vocês querem que as pessoas façam, que é olhar para a cor laranja e perguntar porque é que estas estão negativas quando as outras todas estão para cima e são azuis. Quando for um ranking, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, o melhor é o gráfico superior da direita, por isso ordenar do maior para o mais pequeno barras horizontais. Quando for uma distribuição podem apresentar, este é o gráfico que confesso que nunca utilizo, é porque é muito bonito, mas é muito difícil das pessoas o perceberem, mas é um gradiente de cores onde se mostra que há uma evolução de um valor menor para um valor maior. Change over time, este é o mais simples de todos, ou seja, barra do tempo, como é que isto vai evoluindo ao longo do tempo. Se queremos apresentar uma parte de um todo, melhor é mesmo uma pie chart, uma parte, onde se vê qual é a fatia maior ou mais pequena que queremos evidenciar e destacamos com cores. Magnitude, não há nada como pôr duas barras uma ao lado da outra, vê-se aqui embaixo que temos uma pequenina e uma muito grande, ou seja, quando queremos passar uma mensagem que realmente há uma diferença grande entre duas variáveis, dois temas, não há nada como pôr uma ao lado do outro e se vê a magnitude da diferença. Temas de geografia, não há nada como um mapa onde se pinta o que se quer apresentar, ou o país que se quer ressalvar, e o flow é o tal que também raramente se utiliza, mas que é espetacular, que mostra realmente como é que as variáveis evoluem quando umas sobem e as outras deixem, etc. Fica um pouco de inspiração. Pergunta, gráfico de três dimensões? Nunca, nunca, não há razão nenhuma, nunca, devia ser abolido sequer esta opção. Nunca é uma boa ideia usar. Alternativas? Vamos lá. Gráfico da esquerda, gráfico a três dimensões. Sim, temos muito que mostrar, temos quatro variáveis, temos os três eixos e depois ainda temos o gradiente de cores. Sim, temos muita informação, esqueçam o do lado esquerdo, vamos ao lado direito. Vêem a diferença? É exatamente a mesma informação e fica muito mais fácil de ler. Parece uma tabela, mas na realidade não é, são gráficos, mas com todas as variáveis que queremos, ou seja, nas colunas temos uma variável, nas linhas outras e depois temos as barras com valores diferentes e esquema de cores. É a mesma informação e é impressionante a diferença de facilidade de leitura. Do lado direito vocês conseguem logo ver qual é a barra maior, ok, e lê-se como se fosse uma matriz, ok? Por isso, três dimensões? Nunca. Utilizem o da direita, ok? Agora, outro tema que fica por vezes esquecido, mas que é mesmo importante, principalmente porque quando fazemos uma apresentação ou um estudo e o vamos apresentar, depois enviamos por e-mail ou imprimimos e é um documento que circula e, por isso, se o gráfico não for auto-explicativo e não tiver lá toda a informação, quem não vos viu a apresentar e não vos ouviu a explicar, e bem, seguramente, mas vai receber impresso, não percebe o que é que lá está. Mais uma vez, tem que ser auto-explicativo. E a melhor forma de um gráfico ser auto-explicativo é ter um título. e, se necessário, um subtítulo, ok? Por isso, o título do gráfico e, entre parênteses em baixo, as unidades do gráfico ou algo mais de informação. Depois temos o próprio gráfico em si e, em baixo, uma referência, quer seja a fonte dos dados, quer seja alguma nota sobre um valor que esteja, ponham um asterisco e expliquem aí em baixo. Ou seja, não basta ter o gráfico, estes elementos fazem parte do gráfico, ok? E são, mais uma vez, hoje em dia, com a circulação de documentos por e-mail, por impressões que andam de mês em mês, é muito importante ter esta informação toda, porque, mesmo que seja só um gráfico que vocês explicaram, quem receber isso em formato de papel não vai perceber, ok? Exemplo, gráfico da esquerda, temos o título, o subtítulo e, em baixo, a fonte dos dados para dar também a credibilidade necessária. No entanto, não devemos ser tão restritos. Há gráficos que realmente não precisam ter este título e subtítulo. Parece um pouco académico, não é? Então, quando as apresentações são mais ilustrativas, mais digitais, digamos assim, como a do lado direito, basta pôr num elemento a legenda, que a partir daí já fica claro. Estamos a falar de unidade monetária, a partir do UK, enfim, já fica mais gráfico e não é preciso ser título, subtítulo e source. Outro tema que, por vezes, não tem a atenção merecida, tem a ver com as escalas. Again, escala tem que começar no zero. Esqueçam, puxar, mesmo que seja uma barra muito grande e comece a tudo acima de 50, vou pôr o eixo dos zeros no 50. Não façam isso. Vejam o exemplo que tem o X, onde se fez isso, e onde parece que realmente há aqui barras claramente acima das outras. Há aqui um problema, há aqui umas variáveis muito baixas, uns valores muito baixos, outros muito elevados. Mas porque foi manipulado a escala e o eixo? Porque o que tem o certo, vocês veem que afinal é tudo muito semelhante. As conclusões que se estavam a tirar, manipulando as escalas e aumentando a escala e começando não em zero, distorce-se a conclusão e o que os números nos estão a dizer. No lado direito é a mesma coisa, ou seja, aumentou-se a escala, não se começou em zero e parece que há diferenças entre as barras, entre as três barras, linhas, digo, e depois com o certo, mantendo os valores corretos e a começar no zero, se vê que as três linhas são muito semelhantes, por isso as conclusões estavam mesmo erradas. Por isso, título, subtítulo, a source, escalas, mantenha as escalas, 3D, matem. Agora, quando não queremos apresentar em gráfico, mas é uma tabela com números simples, como esta que está aqui, não se esqueçam do alinhamento. O alinhamento facilita imensa a leitura quando nós estamos a apresentar e aqui há três regras. Primeiro, textos alinhados à esquerda, todos os textos de uma tabela alinhados à esquerda. Números, pelo contrário, alinhados à direita e se tiverem casas decimais, utilizem sempre o mesmo número de casas decimais para ser mais fácil ler os pontos. Fica bastante visual. Por fim, a única coisa que pode ser centrada é quando são elementos que têm o mesmo número. Por exemplo, anos, que têm quatro dígitos, 2013, 2015, 2016, como podem ver aqui, pode estar centrado. Nesta tabela, fica fácil de ler, certo? Ou seja, os nomes alinhados à esquerda, porque nós lemos da esquerda para a direita, os números alinhados à direita para vermos as diferenças à casa decimal, com os pontos, com as vírgulas decimais alinhadas, e os anos, como são todos iguais, podem ficar centrados. Este tema do alinhamento, mais uma vez, isto é tudo para facilitar quem está a ver o nosso trabalho. Tenha a vida facilitada, não se perca em perceber o que é que está aí, vai diretamente ao que nós queremos. Vejam a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito. O que é que se fez aqui? Fizeram-se quatro alterações. Primeiro, alinharam-se os dois gráficos à esquerda. Como vi, um começava mais à esquerda, o outro mais à direita. Não, os dois alinhadinhos à esquerda. Depois, trocámos a ordem dos gráficos, uma vez que em tempos de conteúdo o de baixo é um detalhe do de cima, por isso vamos começar com o de cima e depois, então, o de baixo é um detalhe do de cima, vai a seguir. Ordenámos os valores do gráfico de barras, como viram, estavam completamente desordenados. Para quem vai ver, qual é o maior, qual é o mais pequeno, assim fica todo ordenado, já fica de uma leitura mais fácil e também os títulos todos alinhados à esquerda. Por isso, vejam aqui um antes e depois, um querido me dei a casa, antes completamente desalinhado, difícil de ler, a legenda estava toda ali, o tempo que se perde, as pessoas lerem e depois nem estão a ouvir-vos a explicar ou a tirar a conclusão, se for assim já organizadinho, fica bem mais rápido e bem mais fácil de comunicar. Isto quando temos gráficos, quando temos muita informação, como, por exemplo, numa página de internet que temos muita informação ou um póster ou um slide muito rico, onde, na realidade, não queremos destacar para já ainda nada, estamos a apresentar um panorama, não nos devemos esquecer, pelo contrário, devemos lembrar que as pessoas leem em EF, ou seja, vão começar a ler em cima, no canto superior esquerdo e vão descer o nível de importância. O que está a vermelho é onde as pessoas se focam logo, por isso, se queremos que, não destacando, chamar a atenção para alguma coisa, não se esqueçam que este ponto, o topo superior esquerdo e o centro, é onde as pessoas vão estar a olhar. Como eu digo, isto tem tanto de arte como de ciência, mas é comunicação. Agora, alto nível e baixo nível, isto é menos data analytics e data visualization, mas mais comunicação, que é, nós temos, cada um de nós tem que ter claro o que é que quer comunicar, isto às vezes é o mais difícil, é, temos tantos dados e vamos começar a fazer gráficos, não, nós em consultoria temos uma frase célebre que é o so what, que é, ok, e então, isto é um gráfico, e então, qual é a conclusão? O que é que se quer com isto? E há uma forma de comunicação que é o zoom in, que é, vamos começar com alto nível e fazendo zoom para o que queremos. Este exemplo é, mas mesmo que vocês vão fazer uma apresentação sobre um problema que tem a ver com uma quebra de vendas, que aconteceu há duas semanas. Não vamos começar por aí, vamos dizer, ok, as vendas foram estas, destacando que houve ali, numa conta específica, uma quebra face ao histórico, ok, já estamos a fazer zoom in, já temos o valor das compras, foi esta conta, dentro desta conta foi neste país em particular, dentro deste país foi este produto e o que é que aconteceu? Houve uma quebra na logística. Ou seja, é um pouco de storytelling e eu, no fim, vou passar um pouco por storytelling, também é super importante não só trabalhar os números, mas também contá-los da melhor forma. Ali a melhor forma é mesmo zoom in. Mesmo com pessoas analíticas, não há quem não prefira ter uma história em que se começa com o panorama geral e chega onde se quer chegar, ok? Por isso, alto nível e fazendo... E em termos de gráficos, obviamente, começa-se com os dados de vendas global, há aqui esta fatia que está muito reduzida, houve um histórico, houve aqui uma quebra, fazemos o zoom, o que é que aconteceu, mostramos por país, ok? É um pouco um trabalho de detetivo, mas fica fácil contar a história, e aí fica fácil perceber o que queremos comunicar. Agora, cores. Cores, cores. Isto é muito fácil perder-se o controle com as cores. Duas regras principais, apesar de eu ter aqui três, a terceira já é um misto das outras duas. Duas regras principais. Se queremos mostrar analogia entre informações, ou seja, que as variáveis estão relacionadas, usem o mesmo espectro de cores. Esta é a Color Wheel. Se pesquisarem por Color Hunts e Colors e Canva, isto explica melhor. Incentivo-os a pesquisarem um pouco, mas a lógica é, se queremos mostrar variáveis relacionadas, utilizamos o mesmo espectro de cores, ou seja, vários tons de vermelho, vários tons de cinzento, vários tons de azul. Mas não fugir destes tons. E utilizar cores complementares, quando queremos exatamente mostrar o contrário, que são diferenças ou complementariedade. Utilizamos um verde e um vermelho, ou um cor laranja e um azul, quando queremos mostrar que são universos diferentes, ou complementares, ou, de facto, bastante diferentes. E o triádico é quando queremos mostrar um pouco estas duas coisas, ao mesmo tempo utilizamos um triângulo de cores. Isto tem algum estudo, não vou debruçar muito sobre isto, porque há muitas fontes que explicam isto, mas aconselho-vos a ler. E depois, um tema algo polémico, mas muito na moda, que é o que é que as cores significam. Isto, obviamente, tem tanto de cultural como de contexto, mas cada vez mais é um tema. Por exemplo, vocês, tudo o que seja verde, associam a natureza, a saúde, a paz, aliás, a restauração, quando quer passar essa mensagem de que é healthy, é saudável, utiliza muito os tons de verde e castanho, vermelho, quando queremos mostrar paixão, quando é um tema mais de perfeição, utilizamos o branco, o cor laranja de excitement, o azul também de calma e tranquilidade, por isso as cores têm significados. Se bem que, mais uma vez, é mais importante este tema que eu vos mostro agora, que é como utilizar a cor, ou seja, os gradientes de cor, as cores diferentes para mostrar categorias diferentes, e o destacar também, se todos os gráficos ou todos os pontos tiverem uma cor e um tiver uma cor diferente, é uma boa forma de fazer o highlight. Duas dicas sobre cores. Utilizem transparências quando as cores são muito vivas, como um azul, um verde, um amarelo, utilizem, ponha um pouco de transparência para suavizar-se, fica muito berrante, para quem está a ver, fica, é um pouco, pode parecer que não, mas cansa, cansa, o que nós estamos a tentar apresentar. E depois, o Power of Grey, que não tem nada a ver com 50 sombras de grey, mas o cinzento, é uma boa arma para apresentar os vários tons de cinza, para quem acha que fica muito monótono, o azul também é uma boa opção, mais suave, ou seja, do azul escuro ao azul claro, utilizar esses gradientes, eu pessoalmente utilizo muito o cinzento, mas porque os temas também são assim, um pouco sérios, e facilita, facilita. Desde que não tínhamos muitas, oito variáveis, oito tons de cinzentos, já não dá, não é? Se for em três, o suficiente escuro, o médio e o claro, funciona muito bem. E quero-vos mostrar aqui, como as cores podem realmente ser bem utilizadas, no gráfico da esquerda, é perfeitamente elegível estas linhas cinzentas, mas, lá está, o cor laranja é onde vos chama a atenção, e quem está a apresentar, quer realmente que as pessoas se foquem na linha cor laranja, que está muito mais baixa do que a maioria. E na barra é a mesma coisa, a barra cor laranja é onde as pessoas vão olhar, e é exatamente o que vocês querem, que elas olhem, de dizer que sim, esta barra está muito mais pequena que as outras, vamos falar sobre isto. Também funciona bem com mapas, quando temos vários estados, vários países, pintar, exatamente, a zona geográfica que queremos, que se foquem. Mas atenção, algo que também é subvovo, não é assim tão raro, eu já encontrei muitas pessoas, no meu trabalho, que têm problemas em distinguir cores, de altonismo ou não, depois têm aqui estes nomes, eu não sou especialista, mas não sendo daltóricos, têm realmente dificuldade em distinguir as cores, é mais comum do que vocês imaginam, e muitas vezes, neste momento, as pessoas não sabem que têm esta, não é bem de deficiência, apesar de ser esse o nome, mas dificuldade em distinguir as cores. por isso é que se diz que evitar a distinção entre vermelho e verde, porque há muitas pessoas que não conseguem distinguir, por incrível que pareça, entre o vermelho e verde, veem como aparece aqui, assim, uns laranjas mais claros e mais escuros. Utilizem icons, já devem ter reparado isto, seguramente que sabem que é cada vez mais utilizado, usa icons, é uma boa alternativa às cores, ou, além das cores, utilizar icons para ajudar a distinguir, e há simuladores que, realmente, dizem se as cores que estão a ser utilizadas são consensuais. Por fim, por fim não, a seguir, ok, já sei o gráfico que quero, já sei as cores, já sei o que quero distinguir esta barra, porque é isto, é essa a história que eu quero contar, vou começar para aqui, depois vou para ali, o processo. Da minha experiência, 80% da construção de uma apresentação, do que é que seja, é, 80% é pensar como é que se vai fazer, e ter claro, o storyline, a história, os gráficos que se quer, a ordem que se quer, os capítulos, e 20% a construir. Por isso, tem que estar muito claro, porquê é que vou construir esta, esta forma de visualização de dados, ou seja, um gráfico, ou seja, um esquema, porquê é que eu quero, quem vai ver, super importante, e muitas vezes, uma apresentação não serve para 3 audiências diferentes, tem mesmo que ser alterada, eu sei, é mais um, é uma chatice, porque já temos uma apresentação perfeitinha, para um conjunto de diretores, mas depois vamos ter que falar com pessoas mais analíticas, não vai dar, não vai dar, vão querer ver os dados, os dados, os dados, temos realmente que alterar, não há volta a dar, se queremos ter sucesso, não podemos usar a mesma, o one size fits all, nas apresentações, por isso, porquê é que eu estou a fazer esta apresentação, quem a vai ver, e onde é que queremos que eles cheguem, ou seja, no fim da reunião, ou da apresentação, o que é que eu quero que eles façam, ou que percebam, é perceberem a conclusão, é tomarem uma ação, isto vocês têm que ter muito claro à cabeça, antes de começar a fazer, porque isto vai influenciar a forma como o faço, e mais duas coisas, tempo, tempo para construir, e o tempo que as pessoas têm para ver, ou seja, quanto tempo é que eu tenho para fazer esta apresentação, não há como fugir, eu posso querer fazer uma apresentação espetacular, super completa, mas é de hoje para amanhã, vou-me focar no essencial, e o essencial é, o que é que eu quero comunicar, quem é que vai estar a ver, e o que é que eu quero que eles façam no fim, e quanto tempo, de facto, é que quem vai ver esta apresentação, tem, tem 5 minutos, tem 10 minutos, tem uma hora, é uma manhã inteira, isto obviamente influencia tudo. Estas são as perguntas-chaves, antes de fazer uma apresentação, ou uma construção, do que é que seja, de uma página na internet, apresentação de um estudo, de um projeto, de um trabalho da faculdade, até, perguntas-chaves. E depois, se tivermos dados, também há mais algumas questões, a fazer, principalmente duas, que é, os dados têm qualidade, são dados fiáveis, bem trabalhados, bem robustos, ou não. Se for não, não, é garbage in, garbage out, por isso, não usem, ou melhoram a qualidade, e fazem um esforço extra, e é possível, e pronto, havia aqui umas dúvidas, mas estão esclarecidas, ou se não, não, procurem alternativas, não usem maus dados, porque pode matar um projeto inteiro, por um valor, não, não, não ter sido bem obtido, ou não ter sido validado, e é uma pena, às vezes um trabalhão enorme, e depois, só um número que, não, não, não está correto, pode matar um trabalho inteiro. E que tipos de gráficos, como já vimos, é que vou utilizar, é uma correlação, é um desvio, é uma evolução temporal, escolher bem este tipo de gráficos, ok? E então vamos lá começar a construir, mas não, rascunho, scratch, 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 façam em papel, cada, eu, pessoalmente, agarro em papel, cada folha, é como se fosse um slide, escrevo em cima a mensagem, desenho o gráfico ainda sem valores, mas aqui vou criar um gráfico de barras, e aqui à direita vou ter as conclusões, que basicamente são três, mais ou menos estas, e faço várias páginas, faço a minha apresentação de papel, e validem com o peer, com colegas, com outras pessoas, contem a história, antes de começar sequer a construir, para ver se faz sentido, muitas vezes, quando vocês próprios começam a contar a alguém, veem que não está fluido, ou que falta alguma coisa, têm dificuldades em explicar, já é logo um alerta para corrigir, para fazer melhor, por isso, rascunho, e partilha, e depois então começam a construir, para os gráficos, podem usar o típico Excel, ou o Tableau, ou o Power BI, cada vez mais utilizado, comecem então a construir a vossa apresentação, e mais uma vez, vão partilhando, vão partilhando, porque vão surgir dificuldades, falo disso primeiro, ou depois daquilo, qual é o melhor gráfico, isto não está muito bem, enfim, não há nada com partilhar, e ter a certeza de que, a mensagem está clara, e de que está bonito, pronto, não há como fugir, de que realmente está apelativo, porque as pessoas, quando veem algo bem estruturado, com cores agradáveis, bem organizado, já os cativámos, e então aí estão receptivos, a ouvir a mensagem, as conclusões, a parte do conteúdo, não é? A verdade é que, os puristas, e também os académicos, acham que o que interessa é o conteúdo, o conteúdo, o conteúdo, o rigoroso, a qualidade, mas se não o comunicarmos, de forma, a forma é cada vez mais importante, e o trabalho não acaba, no conteúdo, e no trabalho quantitativo, temos que o comunicar de forma clara, e mais, quem vê, tem que perceber o que nós queremos, que eles percebam, são três coisas diferentes, porque nós podemos achar, que estamos a ser muito claros, e a passar bem a informação, mas depois no fim da reunião, nada fica, não perceberam, ficou tudo muito confuso, ok? Por isso, conteúdo e forma, e eu estou a falar um pouco da forma. E, mais uma vez, keep it simple, 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 muitas vezes nós, se temos dados que queremos mostrar, usem muito os anexos, os anexos servem para, isso, se acham que há pessoas, que vão querer ver, os valores, não usem na vossa comunicação, mas ponham em anexo, quem quiser vai lá ver, muito simples, e se vocês tiverem, isto é fruto de experiência, de muitos anos, em consultoria, mais difícil é ter as ideias claras, e temos as conclusões, e saber o que é que queremos dizer, os 80%, a partir daí, vão ver que tudo corre bem, porque tem um propósito, a apresentação sai fluida, e os números que estão lá, são aqueles, essenciais para a conclusão, não é, tudo, 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 tudo o que se esteve a fazer, isso, pode ir para a anexo. Mensagens finais, sobre a visualização, antes de falar um pouco, de storytelling a seguir, temos que facilitar o trabalho, a quem está a ver a apresentação, isto foi uma lesson learned, custou, porque nós somos muito seguros, já está aqui um trabalho muito bem feito, mas temos é de pensar, quem vai ver, se vai de facto achar, que os gráficos estão simples, estão alinhados, todos cinzentos, uma barra azul, ok, já percebi que estamos aqui, para falar da azul, a visualização ajuda o nosso trabalho, de passar ideias, e quer sejamos estudantes, em todas as empresas, em todas as empresas, a comunicação de ideias, e de conclusões, do nosso trabalho, é super importante, até em termos pessoais, é muito importante, e utilizem elementos bonitos, digamos assim, mas sempre muito clean, estão hoje em dia, com as tendências minimalistas, e da Escandinávia, cinzento, tudo muito limpo, as ideias são estas, não é preciso encher as páginas com a informação, ou então sim, mas depois queremos só fazer aqui um destaque, e os instrumentos que eu falei, até agora, espero que vos ajudem. E depois, obviamente, chegou a hora de fazer a apresentação, se for, enfim, se tiver uma apresentação, por isso isto aplica-se para trabalhos, para entregar, mas principalmente, para apresentar e explicar. Storytelling, só aqui umas luzes, porque o trabalho não acaba com a apresentação feita, a forma como se apresenta, também, é super importante, por isso, comecem logo, cativar quem está a ver a vossa apresentação com a big picture, explicar o que é que estão ali a fazer, é logo melhor, não entrar, muitas vezes só ao meio da apresentação é que as pessoas percebem, ah, já percebi, isto tem a ver com aquele tema, não, não, é logo à cabeça, estou aqui para vos falar disto. Sejam autênticos, bom, isto é quase um conselho de vida, não só de provisional e de apresentação, isto, isto tem que ser temas que vos interessem genuinamente, e sejam autênticos, e personalizem a vossa apresentação, e se tiverem que apresentar conclusões, ações, não passem dos três, o nosso cérebro é muito grande, mas, enfim, tem super nova tensão, às vezes, de uma criança, e mais que três coisas as pessoas não retém de conclusões, ok, por isso, arranjem forma de ser só, no máximo três, se forem menos, perfeito. E agora algumas luzes que é, estejam entusiasmados com a vossa apresentação, eu estou com esta, espero que se note, não é estarem nervosos, é diferente, é estarem confiantes, porque se fizeram o processo todo, pensar, o que é que eu quero dizer, testaram com outras pessoas, naturalmente vão à vontade, e vão entusiasmados com o tema, e se cativa, cativa quem está a ver, e todos queremos um pouco ser cativados hoje em dia, chamem a atenção para o que vão estar a dizer, há umas alavancas, estas estão em inglês, mas deixem-me dizer porque é que isto é importante, deixem-me partilhar convosco o que é que eu aprendi, e há sim algumas punchlines que ajudam as pessoas a cativar, tal como o signpost, como em conclusão, finalmente, nos próximos 10 minutos, que são frases que as pessoas não vão olhar para o telemóvel enquanto estão a ver a vossa apresentação, ok? Utilizei também analogias, funciona bem, principalmente quando o tema é assim pesadito, e se temos dados, pode ser um pouco, analogias, mas bem pensadas, aliás, aqui não há improvisação, esqueçam-me, aliás, há aqui uma, mesmo quem parece, quem parece que está a improvisar, ou numa TED Talk, ou uma conferência da imprensa que parece que está a improvisar, aquilo é super, super trabalhado, estudado e treinado, por isso, até as analogias, não, não esperem portar a apresentar para se lembrarem, lembrem-se antes, tomem nota, e introduzam na vossa apresentação, e têm que decorar o início e o encerramento, mais uma vez, não há improvisação, eu logo vejo como é que começa, não, não, saibam bem, o que é que vão, por exemplo, aqui, eu disse, ok, vou-te dizer bem-vindos ao TED Talk, vou-te dizer quem sou, e o que é que é isto? E escrevi, e memorizei, e depois, não papagueei, mas tinha as principais mensagens que queria dizer. Façam algumas pausas, que quando querem ter impacto, ou quando apresentam assim um gráfico, apresentem-no e esperem uns segundos para as pessoas também absorverem a informação, e depois continuem, este é o resultado. Pratiquem, em voz alta, em casa, na casa de banho, onde quiserem, mas pratiquem em voz alta antes de fazerem a vossa apresentação. Utilizem o que se chama linguagem de fim de semana, não é de noite de copos, é linguagem de fim de semana, ok, simples de perceber, não vão perder credibilidade se não utilizar, em jargões, então a consultoria, meu Deus, é o que mais há. Está em desuso, porque já ninguém tem paciência para isso, cada vez mais, a simplicidade, porque no fim de uma apresentação não há nada melhor quando diz, é só isto, é tão simples, é porque foi bem feita, e diz, não, não, isto é super complexo, mas nós comunicámos-lo de uma forma simples, e até em termos de linguagem. Mudem o vosso tom ao longo da apresentação, os monocórdicos adormecem, aliás, quando começam, o pior é quando estão a fazer uma apresentação e as pessoas começam a puxar do telemóvel, eu sei que é um tico dos tempos modernos, mas, mas isso acontece quase sempre, porque se uma pessoa estiver assim, a falar assim, pronto, esqueçam, já, pratiquem, em voz alta, por isso é que é muito importante esta prática. e contem as vossas histórias, ou seja, ponham sempre um pouco de vocês em todas as apresentações, mesmo de dados e de estudos e de research que tenham feito e de conclusões, ponham sempre um pouco de vocês, porque cativa e facilita a passagem da informação. Ok? E agora sim. Espero que tenham gostado, e que tenha ajudado a tirar algumas questões e a dar algumas dicas, mas mais uma vez isto é fruto de mais de 10 anos de experiência de muitas vezes bater com a cabeça nas paredes, de apresentações que correram mal e percebi porquê e depois corrigi e vi que de facto funciona. E foi isto que eu vos transmiti. Muito obrigada.